E aí rapaziada, mais um vídeo, mano, vídeo anterior aí, eu dei uma pipa pro Peterson, cadê o mini pipa que eu te dei? Cadê o mini pipa? Cadê o moço? Aqui o moço, aqui ó Só que esse mini pipa do Peterson não é o menor mini pipa de todos Tem mais outro menor, cadê o Rogerinho? Cola aí, Rogerinho Rogério, você vai ter que acordar Eu duvido que o Rogerinho vai conseguir colocar esse mini pipa no alto Deixa eu ver, vira aqui Tá rolando linha ainda, mano Eu sou boa, mãe Ó, mesmo tempo, segura aqui, mesmo tempo em volta Aí o maluco é o toque mesmo, ó Deixa eu ver, mostra pra nós aí esse mini pipa Você já empinou um desse tamanho? Vai conseguir pôr no alto? Eu acho que eu vou, vou, vou Então vamos ver, quem que vai conseguir colocar no alto primeiro? O Peterson ou o Rogerinho? Cadê o Peterson? Cadê o seu mini pipa? Tá aqui, ó Então já arruma ele aí pra nós tentar colocar ele no alto, certo? Vou botar rabiando só É, calma, como é que derrubou a loja hoje? Derrubou, pai Tem quanto de pipa aí? Mil, 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 mil Mil reais de pipa Mil reais de pipa, mano Pra pessoa gastar mil reais de pipa Galera, mostra aí, abre aí de novo, rapidão, só pra mostrar Esse saco aqui tá recheado, ó Nossa, tem uns 10 aqui Fica, tá um peixe pro menor aquele, tá pequenininho Aqueles outros sacos ali, ó Isso é louco Tá ligado, tá aqui, ó, mais um Mais um? Esse aqui tá recheado, ó Mano, esse aqui tá recheado, tá até pesado Deve cair, filho É louco Certo, família, muito pipa E aí, bora colocar no alto Cadê a rabiola? Cadê a rabiola? Cadê a rabiola? Agora tem que arrumar a rabiola Não vai nada, vai pouquinho Coloca no... Ih, vai levar o pipa embora com o pé aí, mano Coloca essa rabiola aí, ô, Rogerinho Pra ele tentar colocar no alto Eu vou pegar aqui, ó O senhor já tá com rabiola E aí? Essa rabiola vai dar? Não é pouca, não? Deixa eu ver Acho que é pouco, hein? Foi? Demorou Cadê o senhor? Ah, o senhor tá com um rabiolão, pô Vamos tentar colocar ali no alto aí E aí, rapaziada Os mec agora vai tentar colocar as mini pipa no alto Cadê a sua carretilha? Daí, Pedro Pra me levar Minha caixinha tá conseguindo Já era Olha o que ele conseguiu fazer Só pra me levar Duvido que vai subir Ele quebrou a mini pipa Cadê? Jesus, deixa eu segurar Não, não mexe não Pra não quebrar mais Deixa eu segurar pra ele Pra ver se ele consegue pôr Rogerinho fez o favor De dar uma deidada no mini pipa Quebrou o mini pipa Nunca mais vai subir Nunca mais É melhor você tirar relinho Com os dois Não, não Levanta mais pipa Mais? Já é o mini pipa assim Eu duvido que você vai conseguir Colocar no alto Vai, levanta, levanta Olha, pior que o moleque É o toque, mano Pra ir pra você ver Daí, deixa eu levar Lá atrás também Vai, Rogerinho Vamos ver se você consegue Vai Vai Ele quebrou a mini pipa, galera Ai, não, Rogerinho Você sabotou a mini pipa Leva os dois Aí você tira uma laça Tá como? Tá puro? Tá liso Ai, ferrou Tá suave Olha o que o Rogerinho me faz, mano Ele conseguiu destruir E aí Você viu o que o Rogerinho fez? O que? Ah, não acredito Pegou no pipa Mano, na mesma hora Ah, mas eu acho que dá pra Dá pra colocar no alto ainda Não foi lá Ah, mano Vamos ver Bem em cima Bem em cima Pior que nós ia fazer Acho que já era Acho que se pôr pra frente A vareta ele vai quebrar mais E aí, Petro? Subiu Subiu Pior que o vento já tá fraco Ainda quebrado Aí já era Aqui, ó Pronto Aqui nós arrumamos É só uma tritilha Aqui, isso aqui Ah, não Caramba Tacocerol, Rogerinho Tacocerol na linha Então laça Tá bom isso aqui? Laça contra o Petro Pera aí, puxa os dois juntos Calma aí, calma aí Vamos ver Quem cortar Quem cortar eu dou dois peixinhos Tá bom? Ou é pouco? Tá bom Você já ganhou uns pacotes hoje Já ficou felizão Deixa eu dar um novo aqui Tem que laçar, hein? Bora Bora Vai, na hora que falar já Puxa os dois então, hein? Já Vixe Maria Vai quebrar mais assim Vai zoar Vai, sai correndo vocês dois E tenta laçar correndo Vai, na hora que eu levo de novo, mano Me botou aí no esquema mesmo, hein? Vamos lá Mais uma vez Ó Vocês tem que sair correndo junto Vai, vai Um, dois, três Vai lá Ah, já era, Rogerinho Você zoou muito Ele quebrou tudo Ele quebrou o pipiteiro, mano Joga na linha, Rogerinho Ô, Petra Só não toque, mano Ó Tomou relo Cortou e ainda pegou Ele cortou na lisa Ele cortou na lisa Ó, ó Ah, tomou relo e já era Não pode reclamar Foi na chilena Foi na chilena Foi na mão Foi na mão da chilena Foi na linha Foi na lisa Não foi na lisa não Foi na chilena Vai, vem mais pra cá agora, né? Eu cortei Ah Já era, rapaziada Mano Rogerinho quebrou o pipiteiro Acabou de pegar o viva na mão Ele conseguiu quebrar Esse pipiteiro Deve ter uns seis meses guardado Mas e aí, família? Seis meses Ele quebrou em quantos segundos, Petra? Um minuto Trinta Ó, trinta segundos Pra ver quem quebrou o pipiteiro primeiro Ele já ganhou de todo mundo E aí, mano O que que aconteceu? Trinta segundos Pra destruir o pipiteiro Olha o que que o cara me faz Não, não Eu fiz assim, ó Eu tava assim Eu fiz assim Tá desvergada Mas Pra que que você foi envergar Um pipiteiro desse tamanho, mano? Pra aqui Fala pra mim, você Como que é o seu nome? Davi O que que você acha, Davi? O que que ele fez? Ele destruiu o pipiteiro Em quantos segundos? Dois Dois? Dois é muito, mano Foi bem menos Foi quanto? Menos Mais ou menos Acho que foi até menos Não foi, não? Acho que foi dez segundos Tá bom Mas mostra aí Acho que ainda sobe esse pipa aí Mas eu cortei o peto Mas eu cortei o peto Cortou nada, mano Cortei sim Mentira Mentira Cortou, não cortou Diga a mão do seu peto Fala pra nós Ele tava lá Não, ele, ó A vareta do pipa dele Tá quebrada Ele falou Joga na linha dele Joga na linha dele Ele jogou E me cortou na linha Não valeu Não pegou na chilena? Não pegou Deixa eu ver esse pipinha aí Você envergou mais também? Enverguei Esses pipinha não pode envergar muito Porque se envergar A vareta deles é muito fininha, mano E você já molhou também O que é isso, rapaziada? E aí? Mas pelo menos gostou do pipinha? Eu gostei E você gostou? É Não esquece de deixar aqui o like Molecado, se inscreve no canal Rumo a 100 mil inscritos, mano Tamo junto Até o próximo vídeo É nóis Fui